Essa é a rua José Pereira. Os moradores aqui do Jardim Talismã entraram em contato com a nossa equipe para denunciar o estado em que se encontra a rua. Os moradores reivindicam asfalto e saneamento básico aqui para a região. Dona Maria, moradora da rua, conta que por causa do mato e das poças de lama, diversas doenças se proliferaram na região e se tornou comum ver pessoas doentes na área. Um senhor chegou a morrer de leptospirose. É, morreu um senhor aqui por causa disso, dessa doença. Tem cadeirante também na rua, na parte de cima tem cadeirante também, não pode descer, carro é quem pega para levar para o médico. Tem outra pessoa também, acamado também, que não pode, não tem uma pista lisa para poder um carro descer, poder pegar. Não mais não, estamos sofrendo há mais de 40 anos nessas condições de lama aqui. Agora mesmo prometeu a gente que com duas semanas ia asfaltar essa rua José Pereira para partir para ir para a rua Jorge B dos Santos. A gente foi até ontem na câmera lá, cobrar lá na câmera, saber a respeito disso e lá ninguém sabe informar de nada. Segunda-feira, que fez oito dias, segunda-feira agora que passou, teve um tratozinho aqui para tapear, dizer que ia começar o asfalto aqui. E aí foram embora meio dia para pegar o almoço e até hoje não voltou, ninguém deu mais satisfação da gente e continuou. A gente na lama, o povo na lana pisando nas bostas, que é rir de esgoto, céu aberto, asfalto que é bom nada. Os moradores contaram a nossa equipe que precisaram comprar o material para fazer, por conta própria, parte da obra de drenagem da rua. A gente teve que comprar manilha, tivemos que comprar tubo para fazer a tubulação e a rede de esgoto da rua. A rua Jorge B dos Santos, fezes passavam na nossa porta, o motivo da gente, os moradores pagarem cada uns 150 reais numa vara de tubo, fazer mutirão, feijoada, outras comidas para poder cavar e com isso conseguimos tapar, tirar a água das portas, de um lado e de outro, fedor, ninguém aguentava. Eu festejava até meu aniversário todo ano, deixei até de festejar por causa do fedor que a vergonha que o povo passava na hora do almoço. E com isso a gente está lá agora precisando o que? Que o asfalto desce, a máquina desce para poder apranar a rua, a chuva esburacou tudo, quase não está descendo o carro. A gente está passando um problema muito certo aí, a gente não merece isso não, porque nós pagamos imposto. Marilene morava em uma casa na rua Jorge dos Santos, paralela à rua José Pereira, e conta que precisou se mudar com os quatro filhos por conta da chuva que alagava a casa. Chegou o ponto de eu sentar aqui, o bloco, aqui em cima, e eu chorar porque eu não podia fazer nada, o que eu ia fazer só para tirar as pressas? Eu não tinha como, perdi tudo, duas vezes eu perdi tudo. Da segunda vez eu disse, não tem mais como eu viver aqui. Fui morar de aluguel, pelo menos meus filhos não pegam a doença, né? Quatro filhos. Aí é isso aí, você está vendo. Nossa situação é essa aqui, desesperadora. Estamos desesperados, lutando e clamando por justiça e para que ela veja a nossa situação. Cansados da situação que se estende há anos, os moradores começaram a protestar após as sessões na Câmara de Vereadores. Colabore com a nossa equipe, enviando mensagens, fotos e vídeos para o nosso WhatsApp, pelo número 992301642.